No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, sete de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do radialista. E neste mesmo dia, em 1901, há cento e dezessete anos, nascia a escritora brasileira Cecília Meireles. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Justiça aceita denúncia do Ministério Público do Rio contra o governador Luiz Fernando Pesão por falta de investimentos na área da saúde. Projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio quer tornar obrigatório o lacre de segurança nas placas do México-Sul. Jair Bolsonaro e Michel Temer iniciam um governo de transição nesta quarta-feira. Dívida de estados e municípios com a União chega a novecentos e oito milhões de reais. Democratas já têm maioria de 218 cadeiras na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. União Europeia prolonga as sanções à Venezuela por mais um ano. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A árvore de Natal da Lagoa, que após dois anos está programada para voltar ao Rio, pode não ser instalada. É que até agora o monumento não tem autorização da Prefeitura do Rio para ser instalado. Para que a liberação aconteça, é preciso que um estudo de impacto de trânsito seja elaborado e enviado para análise das autoridades municipais. A previsão era que as obras para a instalação da árvore começassem neste mês. O processo de matrícula online no ano letivo 2019 para as unidades escolares da Prefeitura do Rio será aberto no próximo dia 22 de novembro. As inscrições vão ser realizadas para todos os segmentos da Rede Municipal de Ensino. Os interessados em matricular crianças e jovens ou fazer a transferência devem fazer a inscrição somente pela internet, no site matricula.rio. Os alunos que já estudam nas unidades da rede municipal vão ter a matrícula renovada automaticamente e não necessitam acessar o site. A Prefeitura vai ceder também ao público 71 locais, com acesso gratuito à internet, a todos que não têm acesso ao site da matrícula. A Justiça do Rio aceitou uma denúncia do Ministério Público contra o atual governador do Estado, Luiz Fernando, por improbidade administrativa devido aos investimentos na saúde, abaixo do estabelecido pela Constituição em 2016. A ação civil pública foi instaurada em março deste ano pela Subprocuradoria-Geral da Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais. O Ministério Público do Rio espera que Pesão seja condenado com a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por oito anos, além do pagamento de multa de R$ 5,7 milhões por danos morais coletivos. Em instalação no veículo do Estado do Rio, desde setembro, as placas do padrão Mercosul são alvo de outra polêmica. Após a implantação do modelo IR-PARAR nos tribunais, o deputado estadual Dionísio Lins, do PP, apresentou na LERJ um projeto de lei que determina que todos os veículos só circulem no Estado com lares de segurança nas placas. Desde o último dia, 22 de outubro, não existe mais exigência para instalação do selo nas placas do Mercosul por decisão do Departamento Nacional de Trânsito e a medida reduziu em 25% do custo pelo serviço. O deputado afirma que o objetivo do projeto de lei é colaborar com a redução de roubo de veículos e a colunagem de placas no Rio de Janeiro. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Às quartas-feiras e aos sábados, a partir das seis e meia da noite, a Fundação Planetário promove observação do céu com astrônomos, mas só se o tempo na gávea estiver bom e sem nebulidade. A entrada é franca, com ingresso social de um quilo de alimento não perecível para a campanha do Sesc Rio Mesa Brasil, em benefício de comunidades carentes. Meia hora antes do Programação Recreativa Cultural, são distribuídas senhas aos interessados na rua Vicente Governador Rubens Bernardo, número 100. Com o horário de verão, a partir do dia 4 de novembro, a observação do céu começa às sete e meia da noite. Está em cartaz a amostra cartografia da Africanidade Fluminense na Casa França Brasil. A exposição reúne mais de 500 itens e as peças foram reunidas num contexto de quatro séculos de história. A montagem funciona até o dia 18 deste mês, de 10 da manhã às 8 da noite. Ela acontece de terça a domingo e tem entrada gratuita. Vão acontecer também palestras, debates e apresentação de filmes no local. A Casa França Brasil fica na rua Visconde de Itaboraí, número 78, no centro do Rio. A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, realiza às quartas-feiras, das 5 da tarde às 7 da noite, uma oficina gratuita de arte circense. Aberta a crianças com mais de 7 anos e adultos, a atividade é ministrada por palhaços e acrobatas. A Arena Jovelina Pérola Negra fica na Praça Enio. O Teatro Fashion Mall está com a peça Nada na Manga em cartaz até este mês. Quem comanda o espetáculo é o ilusionista Andrelli. Ele comanda uma viagem pelo extraordinário mundo do ilusionismo, com muita diversão em uma aventura cheia de ilusões. O espetáculo acontece aos sábados, às 7 da noite. O ingresso custa 60 reais. O Teatro Fashion Mall fica na Estrada da Gávea, número 899, na Zona Sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Um levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito revela que 29% dos trabalhadores brasileiros têm receio médio ou alto de serem demitidos. A pesquisa retrata que, embora esse número esteja em patamar considerável, o percentual de trabalhadores que temem o desemprego é inferior ao dos últimos três meses. Os dados compõem um indicador de confiança do consumidor de outubro, que não esboçou reação significativa e ficou estável nos 42,3 pontos, na comparação com os 41,9 pontos percentuais de setembro. Segundo o levantamento, 36% dos entrevistados avaliam como baixa a probabilidade de demissão, enquanto 35% acham que não há esse risco. E a produção e o consumo de combustíveis derivados de matérias-primas renováveis apresentou um crescimento relevante no país em 2018. De janeiro a agosto, o aumento na produção do biodiesel foi de 26% e a alta do consumo de etanol chegou a 14 pontos percentuais, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esses dados foram divulgados pelo Ministério de Minas e Energia e apontam para a possibilidade desse tipo de combustível representar 44% da matriz energética brasileira até o fim do ano. Esse resultado é um ponto percentual maior do que em 2017, quando 43% da matriz energética do país eram derivadas de matéria-prima renovável. No segundo dia em Brasília, após a vitória no segundo turno, o presidente eleito Jair Bolsonaro inicia formalmente, nesta quarta-feira, o governo de transição. Ele se reúne à tarde com o presidente Michel Temer. Paralelamente, vários ministros já confirmados na futura gestão estão em Brasília para despachos e reuniões. As equipes dos dois presidentes vão trabalhar juntas para reunir dados e sanar dúvidas no esforço de dirimir dificuldades para o governo eleito até o final de dezembro. Por parte de Bolsonaro, 27 pessoas, inclusive 5 sem remuneração, foram nomeadas e estão trabalhando. As equipes vão atuar em 10 frentes de trabalho, divididas por eixos temáticos, sob a coordenação dos ministros extraordinário, Onyx Lorenzoni e da Casa Civil, Eliseu Padilha. E o Tesouro Nacional propôs medidas que podem ser executadas para tornar mais rígidas as regras de financiamento e reduzir o endividamento dos estados e municípios. No ano passado, a dívida bruta dos estados e municípios com a União chegou a R$ 908 bilhões, conforme dados apresentados no documento Exposição da União à insolvência dos existentes subestacionais. Entre 2010 e 2016, as receitas primárias dos estados mantiveram-se praticamente estáveis. Por outro lado, no período, as despesas obrigatórias com o pessoal ativo e inativo cresceram em 6,5 pontos percentuais. Somando isso ao costeio, o conjunto da despesa avançou 9,9 pontos percentuais sobre a receita disponível para os estados. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. As opções por carros elétricos já estão disponíveis no Brasil e vão dar ainda mais um salto durante o Salão do Automóvel de São Paulo. As concessionárias Chevrolet, Renault, Nissan e Audi anunciaram a chegada de carros elétricos no país, com estreia em 2019. Dentre os modelos de veículos, três são considerados populares, mas custando um valor acima de R$ 140 mil. São eles o Chevrolet Bolt, Nissan Leaf e o Renault Zoe. Já um relatório da Organização das Nações Unidas indicou que a camada de ozônio, proteção do planeta Terra contra os raios ultravioleta, está finalmente se recuperando do dano causado por sprays aerosol e refrigeradores. Desde o início da década de 2000, a camada tem crescido de 1% a 3%. Um dos autores do estudo, ex-geocientista Paul Newman, diz que caso o mundo não tivesse alertado quando ao estreitamento da camada de ozônio, ela teria sido destruída em dois terços até 2065. Já o cofundador da Microsoft, Bill Gates, investiu em um trabalho vasto de filantropia e sustentabilidade. Trata-se de um vaso sanitário capaz de transformar dejetos humanos em fertilizantes. O equipamento foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. A nova modalidade faz com que os dejetos não sejam descartados com água, visto que esse vaso não tem esgoto. O mais provável é que a Fundação busque parcerias para levar o produto até regiões do planeta com acesso escasso de água e sem saneamento básico. Já o país do Quirguistão não faz parte das nações com uma agência espacial, mas se depender de um grupo de mulheres, essa história pode vir a mudar. Uma equipe de jovens mulheres com idades entre 17 e 25 anos está desenvolvendo o que pode vir a seu primeiro satélite do país. O projeto das Kirquises teve início em um curso de robótica disponibilizado especialmente para o público feminino. O objetivo é despertar nelas o interesse e o talento por essa área, que tem maior adesão por parte do público masculino. E feche com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje. 0,500% dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7350 para a compra, R$ 3,7366 para a venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2914 para a compra, R$ 4,2935 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00. Inflação de outubro medida pelo GPM. Índice geral de preços do mercado foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta de 0,43%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O vulcão de fogo da Guatemala, situado a aproximadamente 50 quilômetros da capital do país, entrou nesta terça-feira em uma nova fase de atividade eruptiva, a quarta deste ano. Em um boletim especial, o Instituto de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia da Guatemala afirmou que há registro de explosões brandas e moderadas que provocam o surgimento de uma coluna de cinzas, que chega a aproximadamente 4.800 metros de altitude e que há dois pulsos incandescentes de cerca de 300 metros sobre a cratera. O vulcão de fogo possui 3.763 metros de altitude e está situado entre os departamentos de Esquintila, Chimaltenago e Santa Catepés. E teve uma das erupções mais fortes da sua história no dia 3 de junho. O líder conservador Ulf Christensen vai enfrentar na próxima semana uma votação no parlamento sueco, para saber se conta com a maioria suficiente para ser eleito primeiro-ministro do país. O presidente do parlamento, Andreas Norlin, fez esse anúncio depois de manter várias reuniões na semana passada e depois que tanto Christopherson como o primeiro-ministro interino, o social-democrata Stefan Löfven, não conseguiram formar o governo pela falta de acordo entre os partidos. Norlin admitiu que não há nenhuma garantia de que Christopherson será eleito, mas ressaltou que o processo tem que seguir em frente e que, além disso, o líder conservador foi quem promoveu, no final de setembro, uma votação no parlamento para destituir Löfven. O Partido Democrata já garantiu oficialmente as 218 cadeiras suficientes para ter a maioria na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, segundo a apuração das eleições de meio de mandato realizadas nesta terça-feira. A vitória dos democratas já tinha sido antecipada pelas projeções de votos que foram sendo divulgadas ao longo de toda a madrugada, embora faltasse contabilizar oficialmente os estados do litoral oeste. Por sua vez, os republicanos têm neste momento 193 cadeiras. Durante seu discurso de vitória, a líder democrata da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que o resultado dessas eleições iniciava um novo dia para o país e frisou que servirá para, por fim, a divisão nos Estados Unidos. E a União Europeia decidiu prolongar, por mais um ano, o embargo de armas decretado à Venezuela e as sanções individualizadas contra as responsáveis pela repressão no país ao considerar que continua também a deterioração da situação causada pela crise política no país sul-americano. E o Conselho do Bloco implementou sanções seletivas à Venezuela em novembro do ano passado, que incluíram um embargo ao comércio de armas e equipamentos, que podem ser utilizados para a repressão interna. Além disso, as medidas restritivas contemplavam a proibição de viajar para países da região e o congelamento de ativos em território europeu de 18 pessoas com cargos oficiais. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Bolsonaro inicia a agenda em Brasília com homenagem à Constituição na Câmara. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou nesta terça-feira de uma sessão na Câmara dos Deputados em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Além de Bolsonaro, estiveram presentes na sessão solene o presidente Michel Temer, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ex-presidente, José Sarney. Figuras importantes do Judiciário, como a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também estiveram presentes na solenidade. Em breve discurso, Bolsonaro destacou a importância da Constituição celebrada durante o evento. Além do presidente eleito, Dias Toffoli também discursou no plenário. Além de parabenizar Bolsonaro, Toffoli destacou que a Constituição é necessária para que todos tenham uma cidadania plena. O presidente do STF relembrou que o país passou por um momento turbulento, mas seguiu tudo dentro do que está previsto nas leis. Não podemos negar que temos passado por episódios turbulentos nos últimos anos. Investigações envolvendo a própria classe política e empresarial. Um impeachment de uma presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da República. No entanto, olhe para tais eventos com otimismo e esperança, pois todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais, de maneira democrática, com respeito à Constituição e às leis brasileiras. Esse foi o primeiro compromisso de Bolsonaro em Brasília após as eleições. A primeira vez que entrou no plenário como presidente não deputado, como fez durante os últimos 28 anos. Ainda essa semana, o presidente eleito deve se reunir com Michel Temer e com Dias Toffoli. Reportagem Rafael Costa. Inflação para famílias com rendas de até dois salários mínimos e meio tem alta. Mais informações com o repórter Rafael Costa. A inflação para famílias com orçamento entre um e dois salários mínimos e meio aumentou 0,53% em outubro. O dado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas nesta terça-feira. Segundo a FGV, o índice de preços ao consumidor classe 1 teve resultado acima da variação de 0,20% registrados em setembro. Em 2018, o resultado do índice tem uma alta de 4,09%. Já na análise dos últimos 12 meses, o resultado é de 4,28%. Segundo a FGV, seis das oito classes que são observadas para o cálculo do indicador apresentaram um salto. Destaque maior para a alimentação que avançou do 0,10% para 1,17% em outubro. Nesta categoria, hortaliças e legumes puxaram o índice para cima. Por outro lado, os grupos de habitação e despesas diversas tiveram uma queda nos seus índices com diminuição do índice de inflação. Reportagem Rafael Costa. Falta de saneamento básico é responsável por doenças em cidades do Rio de Janeiro. E o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O índice de coleta de esgoto no Rio de Janeiro chega a 66,1%. Apesar disso, o estado ainda sofre com doenças causadas pela falta de saneamento básico. Dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, revelam que em 24 das 92 cidades cariocas houve registros de endemias ou epidemias. A especialista em infraestrutura da CNI, Ilana Ferreira, afirma que esse problema é comum em todo o país. De acordo com ela, a situação só vai melhorar se o país investir mais em políticas de universalização dos serviços de saneamento básico. Os investimentos em saneamento aumentaram, mas infelizmente eles não trouxeram um impacto significativo na expansão da rede. O que nós vemos é a necessidade ainda maior de investimento. Por exemplo, a média anual de investimento entre 2010 e 2017 no Brasil foi de quase 13,6 bilhões de reais ao ano. Nós precisaríamos aumentar em cerca de 60% desses investimentos para alcançar a meta da universalização em 2033. Um exemplo positivo dentro do estado do Rio é o município de Niterói. A cidade, localizada na região metropolitana da capital fluminense, praticamente universalizou a coleta de esgoto após cinco anos de parcerias público-privadas. A cidade apresenta 100% de abastecimento de água e 95% de coleta de esgoto. Nesse sentido, especialistas ligados ao setor acreditam que a aprovação da medida provisória 844 de 2018, que tramita no Congresso Nacional, melhore as condições de localidades que ainda passam por situações precárias por falta de saneamento. Um deles é o economista e consultor do Instituto Trata Brasil, Pedro Skazufka. Para ele, se for cumprida, a matéria pode garantir qualidade nos serviços de saneamento em todo o país. Entendemos que o importante é que o setor seja capaz de mobilizar maiores investimentos e, com isso, seguir nesse rumo de universalização dos serviços. E a medida provisória, uma vez que ela contribui, ela traz sinais adequados para que se aumente o investimento, nesse sentido ela é positiva. A MP prevê que a Agência Nacional de Águas, a ANA, tenha competência para elaborar normas nacionais para os serviços públicos voltados à área de saneamento básico. Além disso, a ANA também fica responsável pela atuação nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. O terço da MP aguarda para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, segue para análise no Senado. Reportagem Marquesan Araújo. Produção industrial tem queda de 1,8% em setembro. Mais detalhes, com a repórter Bruna Gularte. A produção industrial nacional teve queda de 1,8% em setembro na comparação com agosto. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram que esse é o maior recuo para o mês de setembro desde o ano de 2015, quando o setor apresentou redução de 2,2%. O recuo na indústria na passagem de agosto para setembro foi perceptível principalmente nas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias, que tiveram queda de 5,1%, além das atividades de máquinas e bebidas, que apresentaram recuo de 10,3% e de bebidas, que caíram 9,6%. Entre as grandes categorias analisadas, ainda na comparação de agosto e setembro, os bens de consumo duráveis, que recuaram 5,5%, foram influenciados principalmente pela diminuição na produção de automóveis no país. Quando comparada com setembro de 2017, a indústria teve queda de 2%. Esse é o primeiro resultado negativo nesta comparação, depois de três altas consecutivas. Ainda segundo o IBGE, mesmo com os resultados negativos de setembro, os índices acumulados do ano e dos últimos 12 meses continuam positivos, tendo apresentado alta de 1,9% e 2,7% respectivamente. Reportagem Bruna Goulart. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marsales. Fluminense começa a disputar a semifinal da Sul-Americana nesta noite. Vocês vão contar tudo pra gente agora. É isso, Cláudio Soares, bom dia pra você, bom dia, Vânia, bom dia, meus irmãos, uma ótima quarta pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar do Fluminense Atlético Paranaense, né? Exato. Jogo da semifinal da Sul-Americana. É, como falamos mais cedo no Manhã Rio, né, Miro? É, o... e torcedor estricologista com a cabeça e o coração todo em Curitiba, já que o Fluminense inicia às 9h45, esse confronto importantíssimo, confronto, acho que podem dizer que é o do lado mais importante do Fluminense nessa rodada, claro, se o Fluminense não passar pra final. Pra essa partida, o técnico Marcel Oliveira, ele vai poder contar com o retorno do GUM, que foi poupado no jogo contra o Vasco da Gama, depois de atuar sob complexas condições no jogo contra o Nacional do Uruguai. E também vai ter o retorno do Léo. Então, a gente vai fazer o seguinte, Miro, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma raiva em relação às escalações. É o que a gente já chama no linguajar fotabolítico, nos programas de rádio, assim, voltados aos esportes, o famoso quem é quem, o cara a cara... Face to face. Face to face também. Posição por posição, e aí a gente vai também abordar as escalações aqui. Entre goleiros, Júlio César e o Santos. Os dois vêm em ótima fase, mas eu ficaria com o Júlio César. Também, Júlio César. Eu acho que ele tá num momento melhor e o Santos, em si, já deu umas falhadas recentes. Já na lateral, vamos ter o Léo e o Jonathan. O Léo, acho que tá até uma fase melhor do que o Jonathan, né? Olha, isso aí é mais que o Jonathan mesmo que ele ganhou experiência. Já chegou sendo o próprio Fluminense, né? E tá com uma rodagem maior, ainda mais em torno de sul-americanos. Pois é, eu falei do Gun aqui, vamos faltar ele contra o Léo Pereira, do Atlético Paranaense. Acho que o Gun ganha nessa. O Gun cresceu muito nessa temporada. Eu acho que podemos dizer que é uma temporada que ele surgiu como uma Fênix. Porque se a gente levar em consideração, ele já tava prestes a sair do Fluminense. Agora ele conseguiu a oportunidade e se firmou entre os titulares. O outro zagueiro aqui no duelo vai ser entre Paulo André e Digão. Eu confio muito mais no Paulo André do que no Digão. Principalmente nas Júlio Andréas. É, o Paulo André já é um veterano, né? Um zagueiro já em fim de carreira. E vem mantendo a sua qualidade. Então, acho que ele, nesse momento, em comparação com o jogador do Fluminense, o Digão, tá na frente. Pois é. Na lateral esquerda, Renan Lodi e o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas disparado. Acho que é um dos melhores jogadores do Fluminense nessa temporada. Tem que ser bem valorizado. Eu acho que ele é por... Se não me engano, o contrato dele é por empréstimo. Se não me falha a memória. Eu posso até pesquisar. Eu acho que ele é da base do Fluminense. Ele é da base do Fluminense. Vamos pesquisar isso. Eu vou tomar até o final dessa edição. Voltar ao Ibanez. Apesar do Ibanez jogar como terceiro zagueiro, ele tá aqui como volante contra o Elton. Eu acho que o Ibanez, ele ainda é melhor do que o jogador do Atlético. Bom, no caso, o Ibanez contra o Elton, acho que dá um empate. Eu acho que os dois são muito parecidos. Não tem ninguém melhor e pior nesse caso. Sim. Outro volante aqui, o Lúcio Gonzales do Atlético Paranaense versus Richard do Fluminense. O Lúcio Gonzales, ele começou bem no Atlético Paranaense. Principalmente naquela Libertadores. Aham, na Libertadores. E depois ele caiu muito. O Richard, ele é um dos jogadores fundamentais desse esquema do técnico Marcelo Oliveira. Eu acho que eu ficaria com o Richard também. Confesso que acho que ele é realmente melhor nesse caso. Nicão e Jadson no meio campo. Acho que nesse caso, pelo ano, Jadson. É, o Nicão é um dos grandes nomes do Atlético Paranaense. Acho que eu ficaria com o Nicão. Nicão acho que é outro nome aqui. Ficamos aqui no empate. Agora, Rafael Veiga e Sornosa. Eu já acho que o Rafael Veiga tá numa fase melhor. Acho que o Rafael Veiga é o cara do Atlético Paranaense. Verdade. O outro lado aqui, o ataque é o Marcelo Cirino versus Everaldo. Eu acho que se não fosse Everaldo, o Fluminense nem estaria nas semifinais. Ele foi fundamental, principalmente naquele jogo contra o Deportivo Cuenca, lá no Equador. Foi fundamental também no jogo contra o Nacional. Justifique muito essa escolha minha. E o outro atacante, Luciano e Pablo. O Pablo é o principal. Também, o principal jogador do Atlético Paranaense junto com o outro já citado aqui do Atlético. Exato. Então, ficou acho que boa parte do time do Fluminense. Acho que 6x5. Converso que é, deu uma vitória apertada do Fluminense. É verdade. Então, isso tende a ter um confronto muito interessante essa noite para os torcedores, não só do Fluminense e também do Atlético, mas para o meio para serem observados. Aliás, um dado interessante é que o Fluminense ainda não venceu no gramado sintético do Atlético Paranaense desde que foi inaugurado. O Fluminense já jogou lá em Curitiba pelo Brasileirão. Acabou perdendo por 3x1. Tem a chance de conseguir um final completamente diferente do que aconteceu no Brasileirão. É, o jogo em si, se fosse botar pelo Brasileirão desse ano, o Fluminense passava, né? Foi 3x1 na Arena da Baixada para o Atlético, 2x0 no Maracanã, por Fluminense. E no gol marcado para o lado de casa, o Fluminense passaria, se for botar pelo que aconteceu no Brasileiro. Verdade. Mas os dois times estão muito focados nesse torneio, né? Quer e sabe que é a chance que tem de ir direto para a Libertadores. Até que o Atlético Paranaense e o próprio Fluminense também brigam pelo Brasileirão pela vaga na Libertadores. Só que isso aí seria pela pré-Libertadores. E ia perder um bom tempo da pré-temporada pensando nos jogos mata-mata, né? Para chegar na fase de grupos. E só de pensar que o Atlético Paranaense no último domingo contra o Internacional esteve bem próximo de estar no G6. Porque com a vitória que estava tendo de forma momentânea contra o Inter, o Internacional estava passando. Todas as equipes ali que estão com 46, Santos, Cruzeiro, Atlético, e estavam entrando na sexta posição. Então o Atlético Paranaense ainda tem uma pequena vantagem ali de se classificar pela pré-Libertadores. Mas nada melhor do que ganhar e ir para a competição sul-americana e também com o título internacional que as duas equipes ainda não possuem. É, ambos bateram na trave, né? O Atlético Paranaense foi vice-campeão da Libertadores em 2005 e semifinalista sul-americano em 2006 contra o Pachuca do México. Verdade. E Fluminense vice-campeão da Libertadores e da sul-americana ambas as vezes para a LDU do Equador. É, e uma coisa também é certa. Fluminense, vamos ter uma final Brasil e Colômbia. Já que quem passar de Atlético e Fluminense vai pegar o vencedor de Júnior Barranquilla e o Independiente de Santa Fé. Independiente de Santa Fé que já foi campeão da sul-americana em 2015. É, e o Júnior Barranquilla está novamente na semifinal, cara, no ano passado, diante do Flamengo. Então, para quem vai acompanhar esse jogo, vai ter um grande confronto a vir pela frente. Fluminense Atlético Paranaense, repito, às 9h45 da noite, na Lenda Baixada. Jogo de volta já no próximo dia 28 no Maracanã. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos não só falando dos resultados de Fluminense Atlético, mas de outros assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo. Até lá. Até amanhã. Adriano Dias e Miros Massales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E esses foram os destaques de hoje. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público do Rio contra o governador Luiz Fernando Pesão por falta de investimentos na área da saúde. Projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio quer tornar obrigatório o lar de segurança nas placas do Mercosul. Jair Bolsonaro e Michel Temer iniciam governo de transição nesta quarta-feira. Dívida de estados e municípios com a União chega a 908 milhões de reais. Democratas, já tem maioria de 218 cadeiras na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. União Europeia prolonga as sanções à Venezuela por mais um ano. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Marquesan Araújo. Bruna Goulart. E Miros Marsales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.